Agora são 16 horas e quase 15 minutos, por aí, de 9 de dezembro de 2016 e Matheus fez um canto de floresta ali, de mato, sei lá, continente, ele vai subir, é só para ter uma base. E agora ele está fazendo o contorno desse, como é o nome desse bicho aí? Pterodactyl. É o contorno ali que ele deixou para depois, ficamos uns dias sem vir por aqui, mas hoje ele veio, pôs um capinho aqui, estava atrapalhando. Aí tem muito o que fazer aqui, ele estava falando, tem o céu, que ele vai ter que aceitar ajuda, porque eu já falei para ele, expliquei, que a parte de criação é com ele, mas essa parte de fundo, ele tem que entender que qualquer um pode fazer. Olha, eu perdi essa parte aí, gente, isso aqui é o pterodactyl, é? Pterodactyl, pronto. Tem dois, né? Ele disse que são do mesmo tamanho, ou com a parecida. Ah, não. A fêmea é maior que o macho aí, né? Não, não, a fêmea que é maior que o macho é o tiranossauro. Ah, não, é o tiranossauro. E esse aí é porque está longe, né, o outro, né? Não, não, já está. Então, faça o contorno. Não dá para fazer o contorno dele, não? Está planando. Essa aí não precisa não, porque está no céu. Certo, ok. Gostei, Matheus, hein? Está lindo, hein, Matheus? Valeu. Então, é o 9 de dezembro de 2016 e trabalhando pelo menos um pouquinho aqui. Matheus, isso aqui precisa caprichar mais, né, Matheus? Como assim? Eu acho um pouquinho de mata aí. Mas aqui a ponta da asa você deixou enfiada. E aí? Ficou lindo, está aqui, ó. Esse é o pterodactyl. Pterodactyl, é? É, Matheus. É, Matheus, não sei escrever o pterodactyl. Mas isso aí não é problema, não. O problema é... Hoje, 9 de dezembro de 2016, estamos dando uma passadinha para a Casa da Esperança. Acho que ele vai ser atendido. E mesmo assim ele estava querendo vir. E como tinha material hoje, que na semana passada não teve, ele está melhorando aqui. Ele está fazendo alguma coisa. Tem muito o que fazer aqui ainda. Ele já falou que tem que fazer muita coisa ainda. Floresta e céu. Árvore ali ainda que está por fazer. E ninguém tem pressa não. Né, Matheus? Está lindo, viu? 9 de dezembro de 2016. E Matheus está fazendo ali um canto de floresta. Quando eu falo, eu até atrapalho ele. Porque eu só entendo depois o que ele faz. Ele está fazendo um canto de floresta ali. E não entendi nada no início. Depois é o que eu estou começando a entender. E muita coisa é assim. Quando ele está... Eu acho até meio estranho assim. Ele vai... É meu trabalho. Ele vai dizendo que ele sabe o que está fazendo. E quando ele faz é que a gente vai entendendo. Está ficando bem claro. Por exemplo, ali é um canto de floresta que ele fez hoje aqui. Aqui não tinha nada hoje. Da gente chegar... Até tinha só essa água aí. Esse azul clarinho. Que disse que não. Ele já tem alguma coisa. Ele fez aquele canto de floresta ali. Então, pronto. Agora eu entendi que esse canto de floresta é mais ou menos ficar na linha daquela outra floresta lá. Né, Matheus? Além do horizonte daquela floresta lá. Aqui ainda vai ser feito muita coisa. Ok, meu filho. Vamos trabalhar, né? Trabalhar mais, né? Aproveitar a viagem, né? Eu não sei o que eu vou fazer agora. Depois pense. Deus saiu muito apressado. Dizendo que precisava lavar as mãos. Tentei segurar ela, mas... Não, não. Lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. Então, por hoje só. Chega. Fazer o quê?